Turma, vocês não estão entendendo o que a gente achou aqui. Ai, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu amo essa cidade. Como tem carro ajeitado aqui, como tem caminhonete antiga ajeitada aqui, como a V8, mais uma, né? Trazendo pra vocês aí. Essa caminhonete tá à venda, tá, turma? Essa aqui, ela é uma 96, com o motor Turbo Plus, que é a andadeira ceifadora de F1000. Isso aqui anda virado no 70, cara. Eu nunca vi um trem andar desse jeito aqui. Mais uma da V8 Veículos. Se você tiver interesse, já fala com a V8 Veículos se quiser comprar essa linda D20 aqui. Cinza, cara. Bonita essa cor. Fazia muito tempo que eu não via essa cor. É um grafite mais claro, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês ela em detalhes. 159. E ela tá zerada, zerada, zerada. Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu nem parei pra ver se isso aqui é o original GM. Acho que esse aqui não. Mas o conjunto de lanterna e farol, todos são novos. Esborrachão, né? Frontal. Eu gosto dos borrachão lateral. Eu acho bonito. Pneusada novinha. Boa ainda. Essa roda, pra mim, é a roda mais bonita que tem na D20. Pneu 31. Pelo tamanho aqui, só vou confirmar pra vocês aqui. 31 por 10,5. O que eu não gosto. Eu gosto de pneu um pouquinho mais largo. Pra mim, pneu tinha que ser pelo menos um 33 aqui nessa altura mesmo. Por 12,5 que preenche mais o carro. Colocaria espaçador de 32 atrás. Deixaria na frente original. Só pra dar uma preenchida no carro, porque ela fica muito mirradinha. Mas quem gosta de carro original, tem que deixar assim, né? Eu colocaria pelo menos um pneu um pouquinho maior. Ó. Olha que caminhonete impecável. Olha as linhas dela aqui, ó. Impecável. Parabrisa já foi trocado. Aqui original GM. Esse não dá pra saber. Original GM. Estepe também. Com... Essa roda é linda demais, cara. Olha, essa ela foi pintada num pratinho aperolizado, ó. Caprichoso, hein? Pneu do estepe também bem novinho. Olha a carroceria. Que coisa linda. Invernizada, carroceria. Pra quem é um D20 inteiro, quer comprar uma D20 aí, ó. Tá aí a oportunidade. Que D20 bonito, hein? Olha essa D20, cara. Na luz. Esse tribozinho. Que é uma coisa difícil de achar. Original esse aqui. Quando acha, a turma pede uma fortuna. Outra coisa que quando a turma... Quando acha, né? Farol, CBE, cristal ou a... Ou pisca mesmo. Que seja amarelo, GM. A turma pede uma fortuna. Aparentemente o... Assim, minha original. Que caminhonete bonita, cara. Que cor diferente. Esse vidro não dá pra... Ah, é GM também. Mas tá um pouquinho apagado. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Porque ele tá bem apagadinho. Ali, ó. GM. Olha esse carro por dentro, turma. Barbaridade, cara. Direção. Ar. Vou mostrar pra vocês o motor dela. Ai, ó. Eu sempre esqueço um de aqui. Pronto. S4T Plus. A turma fala 148 cavalos. Outros falam 150. Eu só sei que esse trem é andador, filho. É andador. Esse trem na BR é bom demais de andar. Bem bonitinho, ó. Nossa, cara. Que carro novinho, filho. Dá gosto de filmar um carro desse. Olha só. Ar-condicionado funcionando bonitinho. E aí, mas eu tenho saudade desse motor, hein, cara. Vou até ligar ele pra você escutar o castanhado. Puto, o máximo é... Eu virei fã desse carro, cara. Eu já passei bons momentos com um carro desse aqui, viu? Bons e maus, né? E aí... O castanhado desse motor é inconfundível. Olha a caixa de roda, novinha, novinha, para-barro, tentaria achar os para-barro GM ou tentaria adaptar o da escada S10, se desse né, originalzinho GM. Está vendo a turma, pode ser sua. Vou dar uma olhadinha aqui atrás. Olha, já está com um tocador de fandango, filho. Subzinho. Estou louco, tem outro aqui. Caramba, o teto dele está bem novinho. Olha, geralmente isso aqui é tudo encardido. O painel dela, bem, bem novinho. Ah, eu esqueci que o barulho é aqui, filho. Eu já ia mostrar para vocês ao contrário aqui. Cara, essa caminhonete... Esse motor é bom demais, eu gosto muito dessa caminhonete aqui. Esse motor é bom demais. Arzinho funcionando. Quinta drive. Essa quinta drive quebra um galho, cara. Nossa, a marcha é longa, é boa demais. Vamos dar uma voltinha nela, turma. E eu vou mostrar para vocês em detalhes, né? Olha as linhas do capu dessa caminhonete, olha. Olha. Chega da gosto. Olha os fechamentos de porta. Tirar a placa, né? Isso aqui que estava fazendo barulho. Vamos dar um rolê agora nessa D20, turma. E vamos mostrar para vocês, tá? D20 impecável, impecável. Olha que caminhonete linda. Barbaridade, que coisa mais linda. Absurdo essa caminhonete. Dar uma andadinha nela agora e mostrar para vocês. Esse me acerte. Aquele abraço. Olha que caminhonete. Aquele abraço. Olha que caminhonete. O qual.